Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que onde você estiver, você esteja bem. Então, eu vim prestar contas das vendas que eu fui fazer na cidade. E pelo meu sorriso já pode ver que foi bom, né? Eu vendi só um jogo de tapete lá, só um jogo de cozinha de R$ 80,00. E daí ficou um jogo de banheiro e duas peças para a menina vir buscar aqui na minha casa. Muitas pessoas elogiaram meus tapetes e eu me senti feliz, né gente? Me levou lá em cima, né? Porque aqui é mais retirado, quase não vende. Então, tem que ir lá no centro. Onde que eu me coloquei lá para poder vender mais meus tapetes? Eu fui e fiquei perto da frente do mercado, que é onde tem bastante movimento. Eu digo para vocês que é o lugar que passa gente toda hora, né? E sempre vai ter alguém que vai olhar seus tapetes e vai querer comprar, né? É um lugar bom. Então, daí eu vendi o jogo de R$ 80,00. A moça ficou de vir pegar aqui um jogo de tapete de jogo de banheiro. E arrumei uma encomenda de jogo de cozinha de R$ 120,00 também. Daí para o próximo dia 5. Então, já deu uma alavancada já. E eu fui mais vezes na cidade, né? Para poder vender meus tapetes lá. Que venda certa, né gente? Que vende lá, vende. E o que eu vi? Que as pessoas... Daí já aproveitei para ver o que as pessoas mais gostam. De tapete com flor, que tem flor daqueles mesclados no meio, eu gosto bastante. E o que procuraram mais? Jogo de cozinha e jogo de banheiro. Os parzinhos, tapete avulso, eles não compram muito. E também eu achei que meus tapetes fossem pequenos. Não, uma senhora não quis comprar meu jogo, porque ela falou que era muito grande para o banheiro dela. Então, os meus jogos não são pequenos, são grandes. Eu estava achando que era muito pequeno, né? Que eu talvez fosse pequeno. Não, ela achou que era grande para o banheiro dela. Então, eu acredito que então é isso, né? Eu estou fazendo do tamanho certo, né? Não está pequeno. Tão bonito os meus tapetes. Eu passei o meu endereço para várias pessoas para elas virem na minha casa ver meus tapetes, que elas estavam sem dinheiro e ficaram louquinhas para comprar meus tapetes, mas não tinham dinheiro. Então, daí eu passei o endereço para que quando elas quisessem, elas viessem até aqui e pudessem olhar com calma e escolher o que elas quisessem comprar, né, gente? Então, esse é o resumo da minha aventura, né? Uma aventura, gente. Eu fiquei sem fôlego. Eu estava gravando e andando e eu tenho pouco fôlego. Mas eu queria mostrar para vocês que eu estava indo, né, gente? Daí, então... E falar para vocês, quem tiver crochê parado aí, que eu tinha a pronta entrega e estava parado, e aqui quase não vende, né? Porque é mais... Eu mostro, eu ponho lá fora tudo, mas é mais retirado, né? Tem asfalto, tudo, mas... Daí, aqui, uma... O outro faz crochê e lá na cidade você tem mais público, né? Então, imagina o mercado. Sai 100 pessoas mais ou menos por hora. Então, você vai ter bastante gente vendo seus produtos, vai saber que você faz crochê e vai gostar de algum e vai comprar. Então, é uma boa ideia, né, gente? E daí, eu fiz isso, né? Daí, vendi meus tapetes e tal, peguei uma encomenda e vou ir mais vezes vender, porque eu tenho mais tapetes e eu quero vender, né? Não quero que fique aqui parado. E essa minha aventura vai servir pra vocês, assim, ter uma noção, assim, que eu consegui vender sem celular, né? Que o meu celular, ele tá gravando, mas não pega o chip. Então, eu tô sem celular, bem dizer. Daí, eu não posso passar meu telefone pras clientes, mas daí eu dei o endereço pra elas virem aqui, né? E daí... Também dizer pra vocês, assim, que... Que vende, né, gente? E, como uma compra, gostou, compra de novo, porque as mulheres gostam muito de crochê. E dizer, assim, pra vocês que se você tem pronta entrega, você vai e põe sua pronta entrega, assim, ou numa mesa, ou o que você puder levar, que, às vezes, tem muitas pessoas que têm carro pra levar os seus produtos, seus artesanatos. Eu não tenho, né? Eu põe no carrinho do bebê, era o que eu tinha pra levar. E não compensa pagar um táxi, porque daí você vai, né, vender o teu produto, mas daí você vai pagar o táxi. Então, daí eu pensei assim, ó, eu vou de a pé e volto de a pé, e vendo o que eu vendei, vai tá bom, né? E, na verdade, às vezes, a primeira vez, a gente, às vezes, não vende, né? Tem muita gente que fala que foi a primeira vez e não vendeu. Eu dei sorte, né, gente? Eu vendi bastante, até, pra uma primeira vez lá no centro. E dizer pra vocês que uma boa estratégia é ir e vender perto de um lugar que tenha bastante movimento. Poderia ser um lugar que tenha bastante movimento na cidade de vocês, vocês levar os produtos de vocês, vocês, com certeza, vão vender, né, gente? E esse é o vídeo de hoje, eu espero que eu consiga inspirar alguém e dizer pra vocês que eu estou feliz com o resultado que eu consegui. E eu espero que vocês também tenham bastante resultado positivo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos os meus inscritos aqui comigo. E aos que vierem, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.